Olá a todos, eu sou a Ana Paula, eu sou neuro-radiologista e hoje a gente vai fazer uma tour pelo STADX. Quando eu faço o login é essa tela que aparece, então é uma tela inicial com as categorias principais do STADX. Nós temos aqui, por exemplo, a parte de neuro, geniturinário, medicina nuclear, então tem várias categorias e dentro de cada uma dessas categorias tem vários tópicos e artigos sobre o tema. Então, eu sou da neuro, vou olhar aqui a parte do cérebro. Quando eu clico em cérebro, eu tenho vários artigos sobre anatomia encefálica, os diagnósticos dentro desse conteúdo e os diagnósticos diferenciais, que também é bem interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, quando eu vou em diagnóstico diferencial, eu estou procurando, sei lá, estou querendo o diagnóstico diferencial das meninges. Então, eu vejo aqui alguns padrões de imagem de diagnóstico diferencial da meninges, por exemplo, um realce pial. O que pode dar um realce pial? Então, ele me traz aqui inúmeras dicas chaves para o diagnóstico diferencial de realce pial. Seja uma meningite, uma metástase, um infarto, uma neurosarcoidose. Então, tudo isso daqui, nesse contexto de diagnóstico diferencial, é muito útil para a nossa prática clínica que a gente consegue ir separando esses temas em caixinhas de diagnóstico diferencial. Além disso, tem várias imagens e casos clínicos sobre o assunto. A gente pode clicar aqui e avaliar, como vocês estão vendo, né, separados aí pelos temas. E outros deles, tem também, além dessas imagens, tem imagens de patologia, tem imagens de gráficos didáticos, o que é bem interessante. Eu posso, por exemplo, favoritar esse conteúdo. Depois, aqui em favoritos, ou nessa aba, eu consigo ver o que eu já favoritei. Então, aqui tem três antigos favoritados, né. Tem também os vistos recentemente. Então, tudo que eu vi aí nos últimos dias, fica aqui como vistos recentemente. Então, isso também é bastante útil. A gente voltar nos temas depois. Então, além dessas funcionalidades, de olhar os favoritos, os vistos recentemente, todas essas categorias, né. Acho que o mais interessante é a gente poder buscar o que quiser aqui nessa ferramenta. Absolutamente todos os temas de radiologia têm aqui artigos com embasamento científico, com gráficos e infográficos muito interessantes, né. Então, mostrando só um último aqui que eu favoritei, por exemplo, o Hemangioma da Calota, da Calvária. Então, vejam, todas essas temáticas aí que a gente procura, tem infográficos lindos, assim, super didáticos de avaliar. E além de inúmeros casos aí da literatura aí, que os autores incluem aí, né, super interessantes. Tudo isso com uma revisão de literatura ampla sobre o tema. Esse aqui, por exemplo, foi feito pela Anne Osborne. Então, tem uma revisão de literatura ampla sobre o tema. No final, com as referências bibliográficas dessa revisão. Então, é muito interessante, um conteúdo científico extremamente confiável. Então, é isso. Essa é a plataforma. Tem muito conteúdo aqui dentro. Eu convido vocês a conhecerem. Para mais informações, eu estou disponível. O pessoal da SPR também. Vocês podem assinar pelo site da SPR. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.